Hi there English students! Bem-vindos ao canal Erick Newton em inglês por Skype. Eu sou a professora Ericka. Nós trabalhamos com aulas focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje nós vamos treinar o uso da palavra BEAM. Let's get started! BEAM significa sendo, ser, estar, pessoa. Repita as frases em inglês. Ele tem uma boa chance de ser escolhido. Ele se desculpou com ela por estar atrasado. Eu não gosto de ser tratada como uma criança. Eu estou hospedada no hotel por enquanto. I'm staying at the hotel for the time being. Você acha que gostaria de ser famoso? Do you think that you would enjoy being famous? Ser consciente do que e quanto comemos é essencial para uma boa saúde. Estar consciente do que e quanto comemos é essencial para a boa saúde. Estar melhor todo o tempo. Obrigada por assistir o vídeo. Lembre de dar like no vídeo, inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day. I'll see you next time. I'll see you next time.